Se o vinho é uma bebida obtida da fermentação da uva, por que ele não tem cheiro de uva? E antes de respondermos, lembre-se de deixar o seu like para nos incentivar a produzir mais conteúdos como esse. E escreve aí nos comentários se você ama vinho, bota aí hashtag Vinho Lover, ou se você não gostar de vinho, coloca hashtag Vinho Hater. Primeiro, temos que entender que o cérebro somente reconhece algo que lhe foi apresentado anteriormente. Quando sentimos um aroma, nossa memória olfativa é imediatamente ativada, e é feita uma analogia com algum cheiro que nós já conhecemos. As substâncias que conferem os aromas são geralmente os ésteres. O aroma de abacaxi é devido ao butanoato de etila, enquanto que o de maçã ao etanoato de butila, entre muitos outros. Então, pessoal, para que o vinho tenha aroma de uva, ele deveria possuir a substância responsável pelo cheiro da uva, que é o antranilato de metila. E é justamente essa substância que a indústria de alimentos usa para dar o cheiro de uva a algum produto, como balas, chicletes, ele é o aromatizante. Mas se o vinho vem da uva, que por sua vez possui essa substância, então por que o vinho não tem cheiro de uva? Simplesmente, pessoal, porque o antranilato de metila aparece em quantidades baixíssimas, na vitis vinífera, que é a espécie utilizada na produção de vinho de qualidade. E é por isso que o vinho não tem cheiro de suco de uva, mas sim dos compostos voláteis que estão em sua composição, muitos formados ao longo do processo de vinificação, a produção de vinho. E a uva que mais tem antranilato de metila se chama uva de mesa, ou vites labrusca, que é a fruta utilizada na fabricação dos vinhos de garrafão. E aí, você já sabia disso? Conta aí pra gente nos comentários.